Cruzeiro do Oeste, setenta anos, em meio ao tempo de colonização, da valorização do solo paranaense, coroado pelo ouro verde, através da rica produção do café. Devido a repercussão social aqui instalada, o governador Bento Muñoz da Rocha, valorizando o perfil agrícola destas terras, projetou Cruzeiro do Oeste. Hoje, com setenta anos de emancipação política, esta cidade se encontra fortalecida pela história vivida. Uma nova realidade foi projetada e restaurada, colocando Cruzeiro do Oeste como foco de um futuro promissor, através dos investimentos financeiros, culturais, históricos e sociais. A gestão da prefeita Helena Bertoco teve um grande desafio para alinhar a situação financeira. A equação da dívida municipal foi o primeiro passo a ser desenvolvido, através de profissionais que foram liderados pela Secretaria de Finanças. Tudo isso com ações práticas de recadastramento imobiliário, quitação das precatórias, implantação do ICMS ecológico, mantendo assim a certidão negativa em dia. A Secretaria possibilitou investimentos jamais praticados em toda a história. Uma Secretaria que a destaque nessa administração é a Secretaria de Obras, comandado pelos recargos, que não vem medindo esforços para executar as grandes obras em Cruzeiro do Oeste. Obras essas nos quatro cantos da cidade. O recinto do Parque de Exposição. Esse está sendo contemplado com a execução da construção do muro, dando maior segurança e harmonia para o lugar. Também foi revitalizado os barracões e a iluminação, que ficou um espetáculo. E não para por aí. Todas as suas ruas e avenidas vêm sendo modificadas com a tecnologia de iluminação de LED. Execução de pavimentação asfáltica em vários pontos das cidades. Além de muitas obras, como a construção do Centro Dias, a creche do Vovô. E em breve será entregue a nossa rodoviária totalmente revitalizada. A paisagem de Cruzeiro do Oeste tem se transformado. A Secretaria de Planejamento Urbano, através da Eliane Correia, juntamente com a sua equipe, estão trabalhando em projetos que inovam e mobilizam os espaços públicos. Uma das principais articulações é a revitalização do Parque Municipal, que em breve estará totalmente adaptado para as mais diversas práticas de lazer. Agricultura Uma revigorante realidade tem se instalado em Cruzeiro do Oeste. Barracões de aviários, que tem se alastrado nos últimos anos. São locais de sustentos das inúmeras famílias que têm suas vidas transformadas. A Secretaria de Agricultura tem a honra de ter recebido o apoio da gestão municipal para ampliar de sete para setenta e três barracões. Sendo quatro em São Silvestre, cinco no bairro Santa Olga, quatro barracões no bairro São José, trinta e dois barracões no bairro Três Marcos, Dentre os quais, vinte e oito estão integrados ao Grupo JBS, dando toda a oportunidade na escoação de crãos do nosso município, numa terra que tudo que se planta dá. Um trabalho exemplar tem se desenvolvido através dos profissionais da Secretaria de Assistência Social. Isso acontece tanto no investimento de pessoas, como em equipamento, aquisição de veículos, reformas prediais. A administração, junto com a Secretaria de Assistência Social, vem investindo em projetos que valorizam a autoestima das nossas famílias, principalmente os dos adolescentes que hoje têm a oportunidade de se qualificar para a vida profissional. O investimento é notório na saúde, tornando a cidade modelo com uma ala exclusiva no enfrentamento do Covid-19, tudo isso com recurso próprio. Na educação, a construção de salas e aulas e a valorização dos nossos profissionais, vem aí o investimento de uma escola municipal no valor de mais de seis milhões de reais. no bairro ODR, no esporte, dando sempre incentivo aos nossos atletas e a revitalização dos nossos ginásios esportes, com a manta térmica, trazendo qualidade para os nossos esportistas. A segurança pública tem um olhar especial. Foram instaladas câmeras de segurança nos pontos estratégicos da cidade. A luta do governo municipal é a instalação da nova delegacia, com um efetivo forte, trazendo em si mais segurança ao nosso povo. Cruzeiro do Oeste é um importante polo comercial. A Rua Peabiru se destaca pela diversificação do seu comércio forte. Hoje, Cruzeiro se destaca com grandes empresas. Estofados requintes Alonguini Palático Frigorífico Frigorífico Cruzeiro do Municipal preparou os terrenos para você, que queira investir em nossa cidade, dando todo o subsídio necessário, com uma secretaria preparada para atender você, amigo empresário, com todo amor e carinho. Hoje, Cruzeiro do Oeste está preparado para te receber de braços abertos. Cruzeiro do Oeste se destaca no Brasil e no mundo, como a cidade dos dinossauros. Em uma administração discutida e planejada, entre prefeita, com secretariados municipais e sempre ombriado com os nossos vereadores. Cruzeiro do Oeste, com gente do bem, guerreira, honesta e batalhadora, que com muito amor e dedicação, constrói o desenvolvimento do nosso município. Um povo que não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para esse município abençoado. Viva Cruzeiro do Oeste! Viva o Recanto Feliz do Paraná!